Viu, Giane? O Minas Dream Preview, a maior feira de moda do estado e já consagrada no calendário fashion do país. Se você tá pensando no outono e inverno, esqueça, a feira antecipa o que vai ser moda na temporada primavera, verão 2010 e 2011. Eu fui lá em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte, e acompanhei tudo o que rolou por trás do vai e vem de modelos, maquiadores, estilistas e designers consagrados. E é claro, né gente, eu me encantei com os maravilhosos desfiles. Essa é a sexta edição do Minas Dream Preview, que é o maior evento de moda de Minas. Falar em moda é claro que é falar em beleza, né gente? Olha o cenário escolhido pra esse evento, que coisa mais linda. E tem tudo a ver com o tema água, que foi escolhido por um dos organizadores, Ronaldo Fraga. E é claro que a gente vai falar com ele. Conta pra gente, como é que surgiu essa ideia? A gente até aqui no cenário, né, com essa água, com essa lagoa aqui atrás, que é a Lagoa dos Ingleses, exatamente pra você contar um pouco dessa ideia. Bom, Natália, a água dá desdobramentos com a narrativa de moda, que poucos temas dariam. Você fala de sensualidade, de sustentabilidade. E outra coisa que eu acho que é muito legal, é, imagina, o verão brasileiro ser lançado, né, com antecedência, numa cidade que não tem mar. É delicioso isso. Agora conta pra gente, o que é que o mineiro tem? Olha, o mineiro tem muita coisa. O mineiro, o tempo inteiro, ele tá conspirando alguma coisa, entendeu? Então, existe um aflete na nossa moda. Pode olhar que tem uma renda no avesso, que tem um bordadinho. Eu falo que nunca uma roupa é totalmente clean. Estou aqui nos bastidores, cinco minutos antes do desfile entrar. Vamos ver todo mundo aqui, vamos ver como é que é a maquiagem, vamos ver as roupas. Já tá aquela tensão, todo mundo arrumando de última hora. Minutos antes do desfile, as meninas já estão lá na fila, preparadíssimas pra entrar. Que é o Ricardo dos Anjos, que é o grande responsável pelo make-up e pelo cabelo dos desfiles. Qual que é a tendência da maquiagem? Todo mundo quer saber, né? Pro verão a gente tem muitas saídas, né, mas as sombras coloridas e batons tipo vermelho, seco e rosa choque vão estar bem em evidência. Aquele famoso rosa chiclete ainda vai estar usando? Vai estar usando, muito. E no cabelo? As mulheres estão ficando mais morenas e o cabelo tá um pouco mais comprido do que na última temporada. Acho que o meu é o seu. O seu tá perfeito, é essa altura média. Te quer, muito obrigada, Ricardo. Olha só que bacana, eu tô aqui nas araras e dá pra vocês verem as roupas que cada modelo vai desfilar e tem a foto com o nome deles, olha só. Pra não ter erro, pra não ter problema, é tudo super organizado. Andando aqui pelo salão de negócios do Minas Trend Preview, encontrei uma pessoa que é campeã em bolsas, acessórios, coisa que as mulheres adoram. E é mineiro, né? Muito bom ter um mineiro que faz tanto sucesso assim no Brasil, viu? Ah, obrigado. Falou um pouquinho do seu trabalho, Rogério. Na realidade eu tenho um trabalho super bacana, inclusive com a linha de saco de cimento, que é um processo super minucioso de ser feito. Porque a gente tem que recolher os sapos, eles são sujos, tem que pegar, limpar. Eu tenho uma parte pra dublar, encerar o papel. Então dá tanto trabalho que eu não consigo nem diferenciar preço entre ser couro e ser papel. A gente tem uma preocupação muito grande com essa questão de sustentabilidade. O que você acha que vai fazer mais sucesso na próxima estação? Olha, eu tô postando muito nessa história das cores aqui, ó. Esse sida tá maravilhoso, isso combina com tudo, combina com disso, combina com uma roupa mais elegante. Acho que isso vai ser o grande hit da estação, assim. Então esse verniz você acha que é uma tendência pro verão também, que vai usar muito? Sim, vai usar muito. Esse verão é uma tendência super bacana, é super alegre, então nós temos que aproveitar essa história e fazer acontecer com esse brilho, né? Maravilha, parabéns. Nada mais bastidores do que isso que eu encontrei aqui, olha só. Aqui ficam as camareiras e tem uma costureira ali, qualquer coisa que acontece, ela já tá pronta pra resolver os problemas. Dá algum probleminha, dá uma pinça na roupa, apertar um pouquinho, precisar de fazer algum consertinho prazer, algum ajuste. E hoje aconteceu alguma coisa assim de última hora, que vieram correndo. Você tem que arrumar assim um minuto? Rapidinho, tem que arrumar. O que que foi? É um conserto de apertar, apertar peça, dar uma vincinha no bimbermuda, no coxete atrás. Às vezes tem que fazer de mão também, porque tem que dar uns pontinhos de agulha, porque é muito rápido. Então acaba que a senhora salva uma roupa, né? Salva, pra poder sair logo pro destino. Moda, cada vez mais, é um importante veículo de mensagem. Não é simplesmente você pegar e vestir, ou dizer, eu tô na moda, ou eu não estou na moda. Mas eu estou preocupado com uma outra série de questões, inclusive com a sustentabilidade. O que que tá vindo por aí de tendência? Muita cora, muita fivela, muito metal, muita taxa em todos os objetos. Ainda continua um certo barroco, que eu diria nessa história, aproveitando que eu tô em Minas. E a gente não deve deixar de lembrar que as rasteiras estão com tudo. Então, assim, por mais que as pessoas estejam hoje investindo em saltos estratosféricos e esculturais, essa questão da sapatilha, das rasteirinhas, do conforto em si. Fazendo as unhas, por que tem que trocar de esmalte pra cada desfile? Depende, depende do desfile. O passado não precisava nenhum esmalte, agora isso precisa trocar. Você além de modelo é manicure também? O que que é isso? É pra adiantar o trabalho delas. Elas ficam numa correria. E eu tenho outro desfile antes desse, da unha roxa. Então, eu tô aproveitando pra fazer meu pé. E não vai aparecer a unha no próximo desfile? O sapato é fechado. Aí no próximo que vai aparecer. Então, eu tô aproveitando pra adiantar pra elas também. Depois que uma correria, ninguém consegue fazer nada direito. Quer dizer que essa profissão, a gente aprende muita coisa, né? São várias profissões e uma só. Tem que dar um truque, né? A gente engana. Não é como o trabalho delas, mas dá pra enganar. Pra quem pensa que esse evento é só pra mulheres, nós estamos aqui com o Marcelo Ferraz, estilista que é mineiro, né? Mineiro, eu sou mineiro, sim. E foi modelo também e começou a carreira lá em São Paulo. Conta pra gente. Tá fazendo uma moda pra homens. Como é que é? Então, eu tiro um pouco do traje social, daquela traje totalmente alfaiataria, calça, tudo certinho. E jogo uma pegada de skatista, às vezes de esporte, na minha moda. Então, é um homem bem moderno. E aí, ele pode usar esse tipo de roupa pra qualquer lugar e ser diferente? Qualquer lugar. E é um homem bem diferente. Acho que todo mundo vai gostar. Olha, eu já conferi. A coleção tá maravilhosa. A gente vai mostrar tudo pra vocês. Prontos pra entrar na passarela. Todos lindos, tudo tema água. E eu vou pedir pra eles pra fazer uma palhinha pra gente. Reencontrando mais grandes amigos e grandes profissionais também da moda. Rony Peterson. Rony. Quando a gente tinha algum trabalho que falavam que o maquiador era você, a gente achava o máximo. Era muito bom. Que bom. Fico feliz. Agora, falando no que você sabe, dá mais umas dicas pra gente, assim, pras próximas editações de maquiagem. Isso aí vai de verão aí. Uma pele linda, hidratada. Esse é um preview dessa coisa de cintilância. Sombras bem metálicas, mas cores clarinhas. Bocas com gloss. E cabelo sempre mais natural. Isso é que vai vir aí. Oi, oi. Oi, linda. Tô ligando. Tô jovem. Tô jogando a correria de bate e volta, ponte aérea de Nova York, São Paulo, o tempo inteiro essa semana. Já foi três vezes, já que eu fui e voltei essa semana. Eu tô, assim, jet lag. E eu tô voltando já amanhã de volta pra lá. Cheguei hoje, amanhã já volto. Então não dá pra aproveitar nem um pouquinho de casa. Ai, não vai dar nem pra aproveitar Minas, né? Vira tanto sair pra comer. Não, mas hoje dá, não dá não? Hoje não dá, quer acabar tarde, né? Mas tem muita coisa gostosa aqui no evento mesmo. Eu dei uma voltinha aqui na pracinha aqui na frente. Fui lá só tomar um caldinho de mandioca, só pra matar a vontade. Voltei rapidinho. Bom, tô aqui com uma top que eu particularmente sou fã. Renata aqui, tem tudo bem? Ai, tudo ótimo. Obrigada, obrigada pelo carinho. A gente tava até conversando antes que ela vai contar pra gente algumas curiosidades, alguns perrengues que ela já passou nos bastidores. Conta pra gente. O piorzinho foi com 16 anos, meu primeiro desfile em Paris. Tinha uma produção no cabelo, como é de cabelo, penteados. E eu tinha que cruzar com uma menina na passarela e meu cabelo engalhando dela. Esse eu acho que foi o pior. Mas e aí, como é que vocês fizeram depois? Ah, para, dá uma, faz uma carinha, outra, tira e sai andando de novo. Será que ninguém percebeu? Todo mundo percebeu. Eu parei o desfile.